Eu juro por tudo desse mundo Se for mentira, Deus me faça surdo Eu dei bandeira, eu fiz besteira Mas és a única que eu amo A única que eu chamo Me ajuda só a disser por o enda Minha mulher não vai embora Minha alma chora Aqui no peito está duro Tá doer, eu juro Está difícil Oh, meu amor, abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Coração dói Coração dói Meu amor, abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Coração dói Coração dói Coração dói Por uma noite de prazer Estou a perder a vida feliz Se eu soubesse veio tarde Te magoei na verdade Não tive razão Foi tudo em vão Por que te veste sempre aqui Ao meu lado Nem eu mesmo sei porquê As noites nunca foram tão longas E o dia parece ter mais de 24 horas Meu amanhecer custa chegar Tento sorrir pra não chorar Mas eu nasci pra te amar Perdão, amor Meu amor, abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Coração dói Coração dói